Ainda na política, estamos em contato com ele que é presidente do PSB catarinense, o ex-deputado federal Cláudio Vinhatti, que conversa conosco agora aqui na Cidade em Dia. Vinhatti, Cidade em Dia, muito bom dia! Oi, Vinhatti. O Vinhatti conversa conosco em seguida aqui na rádio Cidade em Dia. Me ouve agora, Vinhatti, bom dia! Bom dia, você é de novo. Vinhatti, vamos lá! O PSB vai fazer, o Roberto Azevedo falava disso agora há pouco, o PSB vai fazer um encontro esse fim de semana no qual planeja dar a sua arrancada para a eleição. E a nossa dúvida é a seguinte, qual vai ser o papel de cada uma das forças que estão aí colocadas na frente democrática pensando na eleição de outubro? Onde vai estar o PSB com o Dário? Onde vai estar o PT com o Décio? Onde vai estar o PDT com o Boeira? Onde vai estar o Solidariedade com o Merizio? Já está definido esse xadrez todo, Vinhatti? Bom dia, Tosário Vinhes. Bom dia a você, alegria enorme estar falando contigo nessa manhã de sexta-feira. Eu espero que essas pessoas estejam junto, todo mundo com muito juízo político, nesse momento que a democracia corre risco nesse país, para fazer um enfrentamento político que precisa ser feito, Santa Catarina construiu um novo projeto que possa encantar os catarinenses, porque Santa Catarina está precisando de um projeto de transformação política e social, e um projeto que defende também os direitos democráticos aqui, para reestabelecer um processo de fortalecimento da democracia nacional, mas também transformar a vida de milhares de catarinenses que estão esperando para um governo extraordinário. Essa frente democrática vem se juntando, se reunindo há vários tempos, discutindo agora, inclusive, uma proposta, uma carta de intenção, um plano de governo também de forma conjunta com todos os partidos. Na última hora, na segunda-feira, tem um acordo político de sair todo mundo junto, e é normal que todo mundo bota os seus nomes na mesa, roda os nomes, e se construa esse processo de forma democrática, tranquila, dos partidos, sem ser uma candidatura imposta por ninguém, num processo político, mas seja afinado por uma estratégia nacional também. Então, eu espero, Denis, que nós possamos ter essa possibilidade. No sábado, o PSB está fazendo um encontro com o diretor estadual, com os seus candidatos a deputados estaduais. Nós já fizemos o nosso congresso estadual no mês de março, a rádio divulgou, tive a oportunidade da entrevista falar sobre o congresso antes e depois também, o congresso extraordinário, que é a nossa convenção estadual, que decidiu que nós íamos ter uma candidatura ao governo do estado, e nós estávamos tratando naquele momento com duas lideranças importantes, que era, inclusive, o Jorge Boeira e ela também o senador Dário Berg. E os dois estavam no nosso congresso. São duas lideranças de muito respeito, respeito muito ao Jorge Boeira, fui deputado com ele, sei da alegria de poder ter convivido com ele, de compartilhar a amizade que a gente tem com ele, que é uma amizade extraordinária da liderança política que ele tem. E eu acho que a somatória, tanto do Jorge Boeira, como do Dário Berg, como de outras lideranças, vem nesse processo, o Douglas, que é do PCdoB aqui, o Brizola, que é o nosso pré-candidato de deputado estadual, que tem uma liderança nesse cultivo estadual também, junto com a Bia, que está no diretor estadual, que é o nosso pré-candidato federal, junto com o pescador, que é o nosso presidente do PSB aí de Criciúma, todo mundo está imbuído nesse processo de construção dessa frente democrática em Santa Catarina. E nós estamos trabalhando para isso. E vamos trabalhar até a última hora, esgotando todas as tratativas possíveis para todos os partidos que têm esse voluntário, que são muita agremiação partidária, que possam estar junto nesse projeto para fazer enfrentamento à fome, à miséria, ao preço, à atualização da economia, do combustível, nesse momento tão difícil que a população está precisando cada vez mais de pessoas comprometidas em projetos de transformação de vida, de melhoria de qualidade de vida e dos projetos públicos de Estado. Vinhati, aquela ideia de alinhar o voto 13 e 13, o 13 nacional com o 13 estadual, esse é um fator que dá força em corpo, além, é claro, do índice do Rical da eleição passada, que o Décio Lima tem, o coloca em vantagem nessa questão da escolha do nome entre os partidos para o governo? Uma coisa importante sobre essa questão, que eu acompanhei todas as eleições dos últimos anos, disputei o governo do Estado, tênis também, e nunca o voto é vinculado. Uma parte do voto é vinculado e uma parte não é. Se você pegar no momento, de repente, que a maior possibilidade do PT chegar ao governo do Estado foi o Fritz, que fez 28% das eleições, o Lula fez 69% em Santa Catarina. Mesmo quando eu fui candidato a governador, naquele momento, eu fiz menos da metade que a Dilma fez em Santa Catarina. E agora, a mesma condição que o Décio fez na última eleição. Aliás, o Décio Lima fez o dobro em percentagem de voto de Chapecó, que é a cidade dele, Blumenau, na minha cidade. Então, o fator preponderante desse processo político não é necessariamente a vinculação do voto. Tem uma coisa importante, quem tem chance de derrotar e agregar no ponto de vista político. E nós temos que escolher o melhor candidato, se eu desço, eu desço. Se eu desço e tivesse as condições de chegar no segundo turno, certo? E ganhar a eleição, e uma qualitativa, e uma pesquisa demonstra isso, e o sentimento nosso demonstra isso, tudo bem. Mas eu acho que a melhor pessoa hoje que possa agregar essas condições políticas é o Dário. O Dário pode trazer aqueles 15% a mais que muitas vezes todos os partidos juntos dessa Frente Democrática possam fazer. porque no processo político nós podemos fazer 18%, 20%. E, de repente, esses 10% ou 15% para chegar no segundo turno é uma candidatura que dialoga com outros setores econômicos, sociais e políticos do Estado, que a esquerda não conseguiu ter ainda uma candidatura que agregasse dessa forma politicamente. Lá, tempos atrás, até tentou com o Veriquim no processo, quando era muito piazote ainda, quando o Veriquim era senador da República, tentou fazer esse movimento, que foi um movimento bonito, e foi até longe, mas não chegou a disputar a eleição para valer e não chegou ao segundo turno do Estado. Isso. Vinhete, em que momento, dá para marcar um dia, olha, a partir do dia tal, a situação está definida, é A aqui, B ali, C lá. Como é que se planeja isso em termos de prazo? Então, nós estamos num processo, eu estou propondo uma reunião com os oito partidos, com o presidente Lula. Eu acho que essa reunião é importante, a gente vai a São Paulo, vai aonde precisar. Porque o que tem acontecido em vários estados, de fato, é a gente sentir que nos estados tem dado problema nesse palanque e na construção dos palanques. Se a gente fizer uma reunião de construção nacional, e o Maneca Dias topa, junto com o PLT topa, ao mesmo tempo, o Palanque de Ciro e Santa Cadeira, topa, está na reunião, sem discutir a campanha de Lula, mas, inclusive, porque o PLT está imbuído em construir essa frente democrática. O presidente do PCdoB topa, que é de que ele se filma aí para essa reunião, o presidente do PV topa, para a reunião, o presidente da totalidade topa, para essa reunião. Então, nós temos conversado com os partidos, de forma geral, para fazer essa conversa. ela não está ainda totalmente aceitada no meio da frente, mas eu acho que é muito importante, porque se a gente afinar a eleição nacionalmente, de fato, com um palanque único em Santa Catarina, para não acontecer o que tenha acontecido em alguns estados, e daí precisa ir lá o Lula, intervir e reequalizar como aconteceu em Minas Gerais. Em Minas Gerais, o PT também tinha candidato ao governo do estado, e o Lula, numa articulação junto com o PT, fez o PT compreender a importância de estar junto com o Calil, que é o ex-prefeito da capital, que está no PSD, para ser o palanque mais amplo em Minas Gerais. Então, eu acho que essa construção política de Santa Catarina também é importante ela acontecer, esse diálogo também é importante, porque daqui a pouco sai um candidato, daqui a pouco tira esse candidato e cria um constrangimento na própria frente, não é? Então, eu acho que esse entendimento, ela é importante ser buscado, ser articulado, ser construído. Cláudio Vinhatti, PSB Catarinense, muito obrigado pela atenção conosco aqui da Cidade em Dia, um bom evento amanhã, sucesso! Denis, um abraço para ti, sempre um prazer enorme, a dinâmica de entrevista, de debate político que vocês têm em Criciúma, que vocês têm na rádio, é extraordinário, parabéns pelo jornalismo, pela competência, pelo trabalho que vocês fazem. Bom dia! Bom dia, muito obrigado!